Uma figura e um momento muito importante para Ponte de Lima. Foi assim que Vitor Mendes, presidente da Câmara Municipal, classificou a apresentação do programa cumulativo dos 250 anos do nascimento do Cardeal Saraiva. A Biblioteca Municipal foi o palco desta apresentação feita pelo professor Bruxado de Almeida. É uma figura e um momento muito importante para Ponte de Lima. O Cardeal Saraiva, se não é a principal figura limiana dos últimos séculos, é seguramente uma das figuras mais proeminentes de Ponte de Lima, como vamos ter a oportunidade de, nesta sessão de apresentação das comemorações, ouvir, mas acima de tudo das várias conferências que nós ao longo destes próximos meses vamos fazer para dar a conhecer melhor aquilo que é a vida e a obra de Cardeal Saraiva. E esse é exatamente o objetivo fundamental destas comemorações, num ano que é simbólico, são 250 anos do seu nascimento, e vamos procurar também criar um conjunto de conteúdos que possa ser distribuído nomeadamente pelas nossas escolas para exatamente as nossas crianças e os nossos jovens, mas também os restantes cidadãos de Ponte de Lima possam conhecer esta grande figura da história de Ponte de Lima. Ao longo deste ano, vão decorrer vários eventos culturais comemorativos dos 250 anos do nascimento desta importante figura limiana.